Fala galera, sou Denise Coutinho, coach aqui da Gávea Crossfit. Hoje eu tô aqui com a Polly, nossa aluna e psicóloga. Nós viemos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Mas eu fiquei sabendo que existe uma polêmica aí sobre esse movimento. Polly, como é que é isso? Explica pra gente. Então, boa noite pessoal. A verdade é que a gente tem discutido, nós profissionais da saúde mental, discutido muito a respeito desse movimento que acontece exclusivamente no mês de setembro. Então, pensando em uma política de prevenção ao suicídio, de prevenção aos transtornos mentais severos, a gente precisa falar disso durante o ano todo. E não apenas um único mês. Mas vira um movimento efêmero. E às vezes até aguçando mais, ou incentivando mais, aquelas pessoas que têm alguma ideia, alguma ideação, alguma tendência a acometer. Então, a gente tem pensado que falar de saúde mental é um movimento que precisa acontecer o ano inteiro. não apenas durante o mês do ano. A gente está sujeito, ainda mais na sociedade em que a gente vive, a gente precisa cuidar o tempo inteiro da nossa saúde mental. Polly, quando a gente fala em saúde mental, o que a gente tem que fazer pra gente cuidar da nossa saúde mental? A gente imagina, sim, que cuidar da saúde mental é você estar na terapia, você estar tomando remédio, mas existem muitas formas. Essa também é uma das alternativas. A gente cuidar da nossa saúde mental não é só tomar medicação, não é só fazer a sua terapia. Isso faz parte. Isso também é muito importante. Principalmente quando a gente já tem queixas de adoecimento, ou de tristeza, ou de angústia. Mas existem formas muito concretas no nosso dia a dia que significam que a gente dá cuidão da nossa saúde mental. Então, fazer atividade física é uma forma de cuidarmos da nossa saúde mental. Cuidar da nossa saúde alimentar é cuidar da nossa saúde mental. Procurar atividades que nos dão prazer, que fazem bem pra gente, que melhoram a nossa cabeça, que melhoram o nosso ânimo. são coisas que fazem bem pra nossa saúde mental. A gente tinha um conceito de que saúde, contrário de saúde, era ausência de doença. E hoje o conceito de saúde, por organização mundial da saúde, não é ausência de doença, mas sim um conceito biopsicossocial, onde a gente precisa estar com saúde em todas as esferas da nossa vida. Precisa ter saúde quanto à minha alimentação, quanto às minhas relações interpessoais, no meu trabalho. Precisa fazer coisas que me agradam, que me fazem bem. Ter bem-estar o tempo todo é impossível. Mas se eu tenho uma qualidade de vida, se eu cuido do que faço, se eu gosto do que faço, é mais fácil a gente superar os problemas, as intempéries do dia a dia. É verdade. E às vezes as pessoas acham que no exame de sangue que faz, os marcadores de saúde não apontam nada, e acham que estão saudáveis, mas na verdade não estão. Não estão. Não estão porque existem muitas formas de adoecimento. E o adoecimento psíquico, ele é um adoecimento da ordem do invisível. Aparentemente a gente não tem como palpar esse adoecimento, como medir. Mesmo que a gente tenha escalas, mesmo que a gente tenha testes, ainda assim é muito subjetivo. Mas ele vai dando sinais, vai dando traços. Então aquelas pessoas que vão se embotando, que vão se fechando. Às vezes quando a gente descobre que alguém cometeu um suicídio, um ato extremo, porque o suicídio é um ato de rompimento extremo com a vida, as pessoas dizem nossa, mas eu estava rindo semana passada, mas estava brincando. Então dentro daquele sorriso tem muita tristeza. Então não dá para a gente falar que aquela pessoa não estava adoecida mesmo sorrindo. Quem garante? Então a gente precisa se vigiar mesmo nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E frente a uma percepção de que não estou bem, não estou legal, ou que o outro notou em mim, que eu não estou bem, que eu não estou legal, é buscar ajuda, é buscar tratamento. E aí que profissionais buscar? É buscar o psicólogo, buscar o psiquiatra, ou buscar o seu médico de família, porque alguém vai te indicar o profissional adequado. O que não pode é não pedir ajuda. E assim, Polly, às vezes eu vejo muita gente também deixando de pedir ajuda, porque às vezes acha que vai passar, às vezes está por assim, não, vai passar, fica naquela, não procura. Mas eu também tenho muita dificuldade, eu como uma profissional da saúde, da área da educação física, mas às vezes quando eu vejo alguém que está passando por algum problema, é como ajudar. E eu acho que essas pessoas também devem ter essa mesma dificuldade, porque às vezes a pessoa não quer às vezes aceitar a sua ajuda, mas você está vendo que ela está passando por um processo difícil, como que a gente pode abordar essa pessoa melhor, ou fazer com que ela procure, mude de ideia para procurar uma ajuda profissional? Sim, eu penso que uma das primeiras tentativas é essa da aproximação, porque quando você se aproxima do outro e você diz, olha, eu não sei o que está passando não, mas eu estou aqui, precisando, estou aqui. E de se colocar do lado do outro, de se colocar para ouvir o outro, já é uma primeira ajuda, né? E aos poucos essa pessoa pode se abrir com você, mas se isso não acontecer, dela não se abrir, é de dizer para ela assim, olha, o que você tem sentido? Porque o transtorno mental, como eu disse antes, ele vai deixando alguns rastros. Ah, não estou dormindo direito, estou ficando muito irritado, estou me dando vontade de chorar toda hora, tenho vontade de desistir de tudo. São falas que a gente escuta, né? E aí, quando você escuta isso, é dizer, mas você acha que isso está legal? Nossa, fulano, mas você acha que é bom viver assim? Está legal viver assim? Assim mesmo que a gente vive? Vale a pena? Tenha ajuda para isso. Você conhece alguém? Você já pensou em buscar ajuda? E às vezes até falar da gente mesmo, encoraja o outro, né? Eu vejo assim, nos grupos de família, por exemplo, o quanto que um pai e uma mãe dá suporte para a outra, né? Então, quando a gente também fala dos nossos sofrimentos, quando a gente também fala dos nossos problemas, do que a gente já passou, do que a gente já sofreu, a gente também abre portas para que o outro fale, né? Para que o outro diga, olha, mas até você... Cria um vínculo maior, né? Cria um vínculo, exato. E a permissividade, né? De mostrar que você não é o único fraco, né? Porque imagina-se que você está passando por aquilo por uma fraqueza. E na verdade, não é. Estamos todos sujeitos. Mas quando você dá brecha falando de si, você possibilita que o outro fale dele, né? Ou que assuma que não está legal, que não está bem, né? E o profissional da saúde mental, um psicólogo, né? Um psiquiatra, um profissional da saúde, a gente não sai procurando de qualquer forma, né? Vou lá na lista amarela e vou caçar qualquer um, né? A gente precisa pedir referência, pedir indicação, né? A mesma coisa aqui, né? No nosso campo aqui de malhação. A gente vai para um lugar sabendo que você vai ser bem recebido, que você vai ter retorno, que você vai ser bem atendido, que você vai ser olhado. Porque ninguém quer fazer algo só por fazer. Ele quer retorno naquilo que está fazendo, né? Então, acho que dar atenção a gente aqui consegue, né? Por isso que a academia, né? O nosso grupo, o grupo aqui, consegue muito fazer esse movimento de amizade. Um some. Cadê o fulano? Por que o fulano sumiu? É, e o crossfit tem muito isso, né? O crossfit tem isso. De fazer uma comunidade mesmo. Exato. Eu vejo que é um dos das academias, dos lugares de treinamento, de malhação, que a gente consegue mais fazer esse vínculo, de formar comunidade. E aí, falta um, cadê fulano? Por que o fulano está sumido? O fulano sumiu no mês. Aí, um colega manda uma mensagem, o outro manda, né? Então, são movimentos também para chamar o outro, para buscar o outro. A gente precisa se sentir importante. Desde sempre. Então, quando o outro dá falta de mim, opa, nossa, sou importante, né? Mandaram mensagem para mim. Estão querendo que eu volte. Eu costumo dizer que o crossfit, ele vai muito além da atividade física, justamente por isso, porque é relacionamento humano. Não é eu chegar aqui, na frente do quadro, ó, galera, vocês vão fazer esse treino aqui, vocês vão agachar, vocês vão fazer burpe. Não. Muito além disso, é você se importar com o outro, saber como foi o dia do outro, saber, né? E tanto é que, hoje em dia, a gente não tem mais aquele conceito do educador físico, porque a gente não educa o físico, a gente não tem essa capacidade de educar o físico. A gente, primeiro, precisa educar a mente, né? Então, por isso que hoje caiu esse conceito aí, hoje a gente é profissional de educação física, e é por isso que é importante que a gente está sempre integrando, né? Tanto a saúde mental com o sol, porque não adianta só um lado, a ponta estiver bem, a outra não estiver, né? Exatamente. Então, a gente tem que conseguir integrar tudo, e eu acho que a psicologia e o crossfit, eles têm tudo a ver, tudo a ver. A gente tem visto, por exemplo, nas nossas Olimpíadas, grandes campeonatos, né? Grandes performances, que o quanto faz diferença profissional da psicologia, né? Porque você está sendo exigido, você precisa de um alto nível de resposta, né? E isso acaba exigindo uma pressão, dando um estresse maior. E sob estresse, todos nós ficamos embaralhados, né? Sob pressão, nós não funcionamos bem, né? Exceto quando a gente está com um grupo de amigos. Porque aqui, por exemplo, a gente se põe sob pressão, mas tem alguém do seu lado, mas tem alguém junto com você, tem alguém te dando força para não desistir, para continuar, para ir até o fim. Não é nenhum leão que está correndo atrás de mim, né? Eu estou enfrentando os meus próprios medos, os meus próprios desafios, né? O meu comodismo, a minha zona de conforto. Então, isso faz com que a gente consiga encarar melhor a vida, além da questão fisiológica, né? Porque quando estamos em atividade física, a gente recebe hormônios antidepressivos, né? Hormônios do bem. Ontem eu recebi um feedback de uma aluna que foi sensacional, que ela chegou para mim e falou assim, olha, parei de tomar meu remédio de ansiedade. E isso assim, né? Para a gente, né? Não tem preço. Pô, você conseguir largar um remédio controlado, que a atividade física fez isso com você, né? Sim, é o ideal. Claro que a gente precisa ouvir cada situação, né? Com muito cuidado. Alguém que precisa da medicação... Sim. Vamos pensar numa pessoa que precisa da medicação para a vida inteira, né? Ela precisa, e ok se ela precisa. Que ela esteja bem, aceite que ela precisa e vá embora, né? Vai ter casos, né? Que a pessoa vai precisar do remédio. Sim, vai ter casos que a pessoa vai precisar. Vamos pensar numa pessoa diabética, né? Ela vai precisar para o resto da vida, usar uma medicação, usar uma insulina, enfim. Ou outras condições. A gente não quer que ninguém fique sem seu remédio, se aquele remédio é importante. Sim. Mas a gente entende que, se você tem uma melhor qualidade de vida, você pode depender cada vez menos de substâncias, de subterfúgios, de falsos... Diminuir dosagens, né? E de falsos remédios e de falsas drogas. Sim. A gente tem como ter uma vida mais próxima do natural, do saudável, né? Então se a gente pode conseguir isso através da atividade física, através da religião, através das confrarias de amigos, a gente precisa, né? Tem um documentário muito interessante, como se fazer para viver, como viver até os 200 anos, 100 anos. E é um trabalho, assim, científico de várias comunidades, onde esses velhinhos alcançam uma longevidade. Mas são muitos, né? São muitas pessoas que alcançam mais de 100 anos. E aí esse pesquisador, ele esteve em várias dessas comunidades, e ele percebeu, assim, que é uma zona azul. Chama esses lugares de zonas azuis, porque essas pessoas alcançam uma idade para lá dos 100. E aí fazendo uma pesquisa em cada comunidade dessa, em cada lugar desse, em várias partes do país, ele foi percebendo coisas em comum que essas pessoas faziam. E nada dessas coisas, desses fatores, estavam ligados diretamente, por exemplo, ao excesso de cuidado com o rosto, com a pele, com o corpo, mas com o todo. Sim. Então, era um cuidado com a alimentação, era um cuidado com o seu ambiente, era uma preocupação em manter os vínculos de amigos, era uma preocupação em manter hábitos de esporte, mas também do brincar, sabe? Então, era uma cultura de vidas diferentes do que a gente está vendo hoje. Essa semana, saindo de onde eu trabalho, eu vi um barrancão, assim, esse barranco de aterro, e eu olhei para aquilo, me deu vontade de pular naquele barranco, pensando na minha infância, porque... E ao mesmo tempo chocada, porque na minha infância, aquele barranco estaria lotado de crianças, brincando ali, escorregando, bicicleta, outro chegando, tampando barro no outro, e ali não tinha uma criança. Ninguém. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Sim, porque as infâncias também estão sendo roubadas. Sim. Nós não estamos pensando, falando de adultos, não dá para falar disso só no setembro amarelo, saca? Porque nós adultos estamos ficando adoecidos desde lá pequititinho, com a sobrecarga na infância que ela está aqui, escancarada. Eu tenho pacientes com 11, 12 anos que já tem uma agenda lotada de compromissos. O que esses sujeitos serão no futuro? Bem-sucedidos? Ok, mas assim, não adianta ele ser bem-sucedido se ele não tiver uma saúde boa. Isso se preocupa muito, né? É. Então, nós precisamos falar de saúde mental, de bem-estar, físico, psicossocial, né? Bip-psicossocial o tempo inteiro. Desde as nossas crianças, sabe? De cuidar deles também, da saúde mental deles. Às vezes, a gente cuida demais da saúde física, da comida. Mas não cuida da mente, pensando em atividades legais, de fomentar o esporte, de separar horas para o lazer. Tudo isso é fundamental para nós. gente, então é isso, Poli, eu amei nosso bate-papo, muito obrigada. Se alguém quiser entrar em contato com você, te mandar uma mensagem, te perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Então, nós vamos deixar o arroba dela aqui do Instagram e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a Poli. Tô à disposição, tá, galera? Obrigada, gente. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.